A essência da vida está no molde que nós fazemos desta vida. E é lá na construção do dia a dia, do saber, buscando nas tarefas de interpretação, nos poemas que a gente vai desvendando, descobrindo palavras, buscando novas palavras, dando sentidos a tantas outras, é que nós fazemos o nosso castelo onde nós vamos perpetuar neste mundo. Parabéns pelo seu dia, estudante. Ser estudante é, antes de qualquer coisa, desvendar os mistérios do aprender. É ter paciência, é ter zelo, é valorizar a vida a partir da palavra, a partir da leitura, a partir da escrita. Parabéns, mais uma vez, construtor do conhecimento. Você é o futuro filósofo, o mais próximo poeta, o artista da palavra, que logo, logo, ocupará os holofotes, as câmeras e todo o espaço que esse mundo do conhecimento permite. Filosofando, dedilhando uma canção, falando alguns versos, ou, quem sabe, assobiando, como tantos, uma bela canção de minar. Este tempo é um tempo difícil, mas ele vai passar. Todo tempo passa, é fácil. Logo, logo, nós nos encontraremos na escola. Você, eu e todos os outros colegas. Parabéns, estudante, parabéns, aluno, parabéns, porque você não desistiu, porque você não desiste nunca. Você é um campeão sempre. Parabéns. Fechou.